Nós estamos abrindo esse bloco aqui da Renault Estoril, da unidade Santos da Renault Estoril. Eu estou ao lado do Osmar Peixoto, que é gerente aqui da unidade e muito feliz porque ela está sendo credenciada, certificada como uma das concessionárias espalhadas pelo Brasil com o programa Renault Pro Mais, que na verdade é uma extensão, é uma evolução do programa Renault Empresas. Daqui a pouquinho nós temos aí gerentes da Renault Brasil para falar sobre isso. O Osmar está feliz com isso, mas também com a expansão das unidades da Renault, não é, Osmar? Sim, muito feliz. Na verdade, de antemão, já vou falar para você, vou fazer a abertura de uma loja agora em dezembro em São Vicente. São Vicente. Estamos bem contentes. Lá vai ter uma diferença, vai ser um showroom e também vai ter um Renault Minuto. Renault Minuto. São serviços rápidos. Sim, aquele cliente que vai, tem um serviço mais tranquilo, mais simples para fazer, ele aguarda um pouquinho e já sai com o carro de novo. Exatamente, vai dar tempo de tomar só um cafezinho. É, essa é uma necessidade da vida cotidiana, né, Osmar? Hoje a sociedade obriga que as pessoas, o veículo é geralmente ferramenta de trabalho, né? Então, esses serviços rápidos acabam colaborando muito para que a pessoa possa ter eficiência, produtividade no seu trabalho, né? Exatamente. Na verdade, hoje ninguém pode ficar e nem quer ficar sem o carro. Então, quanto menos você ficar com o carro do cliente, melhor. É uma das inovações que a Renault apresenta, não é? Então, assim, olha, nós já temos a unidade Santos, aí a posteriori foi aberta a Renault Estoril Praia Grande, né? Praia Grande, perfeito. E Praia Grande nós abrimos em setembro do ano passado. Tem sido um sucesso também. Tem sido um sucesso. A gente previu no início vender 35 veículos, hoje nós estamos vendendo mais de 50 carros lá por mês. Já que estamos falando de números, vamos contar. Olha, o Osmar, ele assumiu essa unidade da Renault Estoril aqui há aproximadamente 5 anos. Está há muito tempo já no ramo de automóveis, mas há 5 anos ele assumiu aqui. Tinha uma média de quê? 50, 60 carros de venda por mês? Aqui vendi em média 50 carros e chegamos a vender esse ano 300 carros. 300 carros num só mês, né? Olha, um crescimento, uma evolução, claro, gradativo, né? Contando aí com a colaboração de toda a equipe. E pro primeiro semestre do ano que vem, mais uma unidade, né? Exatamente. Confirmando. São Vicente este ano mesmo já está em reforma, em dezembro vai abrir. E a grande surpresa pro ano que vem, primeiro semestre, nós vamos abrir uma unidade em Guarujá. É, olha só que gostoso, né? E nós estivemos acompanhando, recentemente houve mais uma edição do Salão do Automóvel. E no Salão do Automóvel também alguns lançamentos de muito sucesso da Renault, né? Um deles é o Clio, né? Exatamente. O Clio está vindo novo agora, todo reestilizado, dia 19 a inauguração dele. Já recebemos unidades, na verdade. Sim. E agora ele tem alguns detalhes que é importante, os features que é importante falar. Hoje não. Ele é o mais econômico da categoria, com o motor mais poçante da categoria. Todos os modelos nossos têm três anos de garantia. Aham. Aí a gente fala também sobre um outro lançamento que eu estou colocando no ar, que é o Fluence GT, uma versão mais esportiva do Fluence, que já é um sucesso também, né? Exatamente. É um sucesso o carro, na verdade é uma versão turbo. Sim. Então é interessante. Ele é mecânico, não é automático, mas é bem interessante pra quem gosta realmente de correr, de cambear, de sentir o motor do veículo. É, aliás, olha, uma boa marca, né? Ela precisa ter bons veículos, mas ela precisa ter também uma boa campanha de divulgação. A campanha da Duster foi uma campanha muito bem elaborada, a equipe de marketing sempre com muita criatividade, né? Sim, na verdade o marketing da Renault evoluiu muito. Se você verificar essa propaganda que você está comentando, na verdade, do Duster, o pessoal do MMA, aí a velhinha chamando o rapaz forte de folgado. Ah, do MMA, é brincadeira, né? Chamando o Vanderlei Silva, o nosso cachorro louco, conhecido como o cachorro louco do MMA, com o Anderson Silva, com o Minotauro, realmente muito criativo. Isso contribui, né? As pessoas acabam percebendo aí o interesse da marca em realmente estar divulgando os seus produtos. Sim, e o carro ser robusto, que eles estão transmitindo isso muito bem. A pessoa de todos eles pra poder... Exatamente, pra poder colocar o lugar. Ah, foi bem interessante. Olha, de fato, a Renault vem num ritmo de crescimento intenso, né? A gente está aqui hoje participando pra lançar o programa Renault ProMais, que é um programa de profissional pra profissional, né? Um atendimento especializado, exclusivo, direcionado, pra esse público que trabalha com veículos comerciais, com veículos utilitários. A Renault vem crescendo muito nesse segmento, e certamente por conta também, né, do crescimento da região. A região está esperando um crescimento nessa área corporativa empresarial muito grande. Vem bem a calhar esse programa que a Renault desenvolveu, né? Sim, ele tem um conceito, inclusive, ele fala de one-stop shop. Quer dizer, o cliente para o veículo aqui, ele resolve todos os problemas. Ele resolve o problema de oficina, ele coloca acessórios, ele pode trocar o carro, tem o financiamento, tem o seguro. Quer dizer, no mesmo local ele resolve tudo, com pessoas treinadas pra atender esse tipo de público profissional. Inclusive, vale a pena comentar. O cliente, ele precisa ter apenas um CNPJ pra ser considerado um cliente profissional e poder comprar um carro direto da fábrica, com preço diferenciado. É, as pessoas às vezes imaginam, tem que ser um grande frotista, tem que ter um número muito grande de veículos, não. Às vezes um veículo pra uma empresa, ele tem um CNPJ. Exato, eu diria até mais, não precisa nem ter nenhum. Se tiver o CNPJ, ele pode vir aqui, pode comprar o primeiro carro. Tanto veículo de passeio, como veículo utilitário. Nós estamos aqui recebendo a presença do Atila Fleury, gerente nacional de vendas a empresas, não é? E do nosso queridíssimo Dmitry, que é o consultor que trabalha aí com veículos utilitários. Vieram da fábrica, não é? Da montadora pra apresentar as novidades que são lançadas, que são apresentadas pelo programa Renault Promagic. A gente estava comentando, já é um aperfeiçoamento do programa Renault Empresas, não é? Há algum tempo que a Renault dá atenção específica, especial a esse cliente, não é? Exato. A gente já tinha um projeto implementado aqui no Brasil, que era o Renault Empresas, que acho que foi o primeiro passo que a Renault deu pra dar esse atendimento especializado aos clientes frotistas. Com o Renault Promagic já consolidado na Europa e em diversos países, a gente, como a segunda operação no mundo da Renault aqui no Brasil, a gente não podia ficar de fora. Então a gente trouxe aqui pro Brasil. É, e olha, a gente, quando o Dmitry fala em um programa já consolidado, consagrado, nós estamos falando de algo em torno de 450 concessionárias espalhadas em 30 países, não é isso? E agora chegando ao Brasil, já tem um número de mais de 50 aqui no litoral paulista, essa é a primeira. Exatamente. A ideia da Renault é, até o ano que vem, ter uma cobertura de 86% de todo o território nacional com empresas para atendimento às empresas, ou seja, do Renault Promais. Hoje a Renault representa, na divisão que a gente fala de venda às empresas do Renault Promais, cerca de 7% de todas as vendas às empresas do Brasil, o que é um número bastante significativo. Me diga uma coisa, Dmitry, quais foram os critérios estabelecidos para que uma concessionária pudesse ser credenciada com esse programa Promais? O programa Promais, ele é contemplado para concessionárias que têm já esse foco para atendimento de clientes produtistas. Então, o que a gente fez, a Renault Estoril, aqui na Baixada Santista, ela já tem um histórico de atendimento do cliente profissional. Então, o que foi feito? Foi feita a padronização. Então, tudo o que vocês estão vendo aqui, ele é todo baseado em 12 promessas ao cliente produtista. Eu só estava brincando que são os 12 mandamentos aí. A gente quer uma montadora rigorosa, né? Ao acompanhar o cumprimento desse... Acho que, exatamente como você falou, Pedro, a montadora é responsável por nomear a Estoril e também guiar para que toda essa promessa que está sendo escrita em tudo quanto é lugar aqui, seja cumprida. É verdade. E aí, quando a gente fala em venda a empresas, muitas pessoas podem imaginar que seja uma coisa específica direcionada para grandes empresas, que têm grandes frotas, que têm um número muito grande de veículos. Na verdade, o Osmar, no início do nosso bate-papo aqui, dizia para a gente, olha, Pedro, a empresa não precisa ter veículo nenhum. Pode ser o primeiro veículo, ela com o CNPJ já consegue grande vantagem já na hora da compra, no valor da compra, né? Exatamente. A Renault tem uma característica muito importante que se chama frota de proximidade. O que significa proximidade? É você estar próximo do seu cliente. Não importa se a frota dele é uma frota de um carro ou uma frota de mil carros, né? Então, com isso, a gente traz os clientes que estão começando o negócio, os clientes que também têm um negócio também que a gente sabe que é um negócio autônomo, tipo o taxista, né? E fora isso, a Renault tem uma característica muito interessante dentro da venda a empresas também, que é a venda para o portador de deficiência. A gente tem uma meta de fechar quase 3.750 carros vendidos até o final do ano. Hoje, nós já estamos com 3.200 carros vendidos e hoje caminhamos para ser já a quarta marca no segmento de atendimento também a pessoas com necessidades especiais. E, além disso, como você viu, nós também temos uma outra segmentação. Muitas vezes, você, por exemplo, você tem sua empresa. Se você falar para mim, Atila, eu quero comprar para mim um Fluence para eu poder ter na minha empresa o nome da minha empresa. Eu vou te vender esse carro e você, com certeza, vai ter um desconto especial que você não vai achar em nenhuma outra montadora. O Osmar já nos adiantou que, assim, tem ocasiões em que o cliente consegue adquirir esse veículo por um valor inferior ao que ele compra aqui para um cliente PF, não para um cliente pessoa física, né? Exatamente. Como eu te falei, no bom sentido da palavra, a gente tem uma condição bastante agressiva e bastante favorável para o cliente. A nossa ideia é oferecer para o cliente não somente o melhor preço na compra, mas também a melhor assistência técnica e também o acompanhamento, porque eu não quero vender para o cliente somente uma vez, eu quero vender para ele e também quero vender para as pessoas que eles também vão nos apresentar. Estou aqui ao lado do Roberto Teixeira Ribeiro e da Sandra Ribeiro. Os dois estão aqui atestando e credibilizando os veículos que fazem parte de uma frota grande já, né? Deixa eu começar com as mulheres, né, Roberto? Fazendo aí já... Desde quando vocês adquiriram o primeiro? Como é que começou essa relação da empresa de vocês, do restaurante de vocês com a Renault? O primeiro eu acho que foi em 2007. Eu nem lembro, né? É, se for particular, já bem 2000, desde 2000 a gente já tem Clio, né, desde a época do Clio, Megane. Hoje vocês estão conhecendo aqui esse programa ProMais, né, que é um programa direcionado a esse público que compra carros, que utiliza o carro como ferramenta de trabalho. Antes desse lançamento, está sendo lançado hoje o programa, antes disso, qual o teu grau de satisfação, qual é o nível de relacionamento que você tem com a Renault, já que você está em Bertioga, não é, quando o carro precisa de uma manutenção, quando o carro precisa de uma revisão, como é que tem sido o atendimento deles, a tua satisfação? Tem sido muito bom, muito bom. O nosso vendedor, o Bira, ele já tem uma ligação direta com a gente, então aparece alguma coisa, ele já liga pra gente, tanto na manutenção, quanto pra compra de carro, muito atencioso mesmo. O que vocês acharam hoje do lançamento desse programa ProMais, esse esmero, esse capricho ainda maior no atendimento às empresas? É bom porque é diferenciado, né, você vê que tem diversas marcas no Brasil, mas nenhuma tem foco na parte profissional, que é a parte que utiliza muito e que tem algumas necessidades especiais, por exemplo. A gente tem um veículo utilitário, não pode estar parado esperando, estar tendo uma manutenção ou estar entrando num agendamento pra daqui a uma semana, dez dias. Mas, infelizmente, a gente trabalha com tempo. E o tempo você tem que estar rapidamente agendando e tendo a solução. Agora, me diga uma coisa, Sandra, que crescimento, hein? No total, hoje, quantos veículos da Renault vocês têm entre carros particulares e carros da empresa? Sete. Sete veículos já. Roberto, já existe uma expectativa aí, um planejamento pra aumentar ainda mais essa frota? Eu sei que o Roberto é aquele que cuida da parte operacional, administrativa. Operacional, Sandra, da parte administrativa, financeira. Já está dentro dos planos, adquirindo? Então, eu até conversei com o Bira hoje, que, dependendo de como for, para a temporada, talvez a gente adquira mais um pra poder estar tranquilo em relação à logística. Porque lá tem muito movimento na Rio Santos, né, que é o nosso foco. Então, não tem como a gente ter problema com o carro. Denis Morelli, ele é gerente de vendas a empresas e pessoa credenciada para falar sobre esse programa ProMarch que está sendo lançado hoje. Mas, na verdade, é uma extensão do programa Renault Empresas, né? Uma especialização, um aperfeiçoamento desse programa, não é, Denis? Isso mesmo, isso mesmo, Pedro. O Renault ProMarch nada mais é do que se especializar em vender para profissionais. É, né? De profissionais para profissionais. A frase é essa, de profissionais para profissionais. O empresário, o profissional liberal, o taxista, aquela pessoa que é portadora de necessidades especiais, que vieram aqui, quais são as vantagens que ele vai ter com o ProMarch? Exatamente, Pedro. A Renault, o que ela quis é atender esse pessoal de uma maneira diferenciada, de uma maneira bem objetiva. Sim. Então, os diferenciais são um atendimento pronto, preços diferenciados com descontos direto de fábrica. Até para os carros que não são utilitários, nem comerciais, para toda a linha, né? Para toda a linha. Basta ser cliente profissional, ou taxista, ou portador de necessidades especiais, e você tem um desconto muito especial da Renault direto para você. É, né? Aliás, olha, tem uma cartilha, uma espécie de mandamentos que são orientações da montadora, para que toda a concessionária credenciada com o programa ProMarch, nós temos aí a placa que hoje está sendo entregue, né, e colocada aqui na Renault Historia de Santos, como uma das concessionárias, hoje parece que são algo em torno de 53, não é isso? Exatamente, no Brasil, isso. E aí, há um rigor muito grande da montadora para que realmente essas promessas, que esses mandamentos sejam seguidos, né? São 12 cláusulas ali que vocês têm que realmente cumprir e dar esse atendimento diferenciado, né? Isso mesmo, a gente tem aí 12 mandamentos. Lembra de alguns deles? Eu não vou lembrar os 12, mas é pronto atendimento. Sim. Na oficina, hora marcada, o cliente vem, liga, agenda, vai ter um técnico esperando o automóvel dele, porque ele precisa desse carro para trabalhar, né? A gente se compromete a dar informações claras e precisas em tudo, tanto na parte de vendas quanto na parte de pós-vendas, inclusive documentação, acessórios, tudo que o cliente profissional precisar, ele vai encontrar aqui na Renault. A oficina tem espaço específico também para esse cliente, né? Temos espaço específico, temos elevadores específicos, elevadores para até 5 toneladas, que muitas outras não têm. Então a gente está preparado para atender o cliente integral. Tchau, tchau.